Música Parlamentários aprovaram o projeto de lei de autoria do Poder Executivo que estabelece normas de incentivo à produção de unidades residenciais na cidade do Rio de Janeiro. Um dos objetivos desse projeto é reduzir os custos de manutenção das habitações adotando regras que contribuam para a economia de água, redução dos resíduos sólidos e amenização climática colaborando para o desenvolvimento da qualidade ambiental. Outro projeto aprovado pelos vereadores é de autoria do parlamentar Chiquinho Brazão que define a altura mínima de passarelas na cidade do Rio de Janeiro. Nós temos uma cultura dentro da cidade, na verdade, de passarelas em média 2 metros, 3 metros e meio. E o que nós temos assistido, na grande verdade, são acidentes, inclusive com vítimas fatais, ocorrendo justamente por falta de uma mudança. Em vez de 3 metros e meio, 4 metros e meio, 5 metros e meio, é a altura correta para uma passarela. Essas foram as notícias da sessão. Isso é Luciana Cabizieri para a Rio TV Câmara. Música 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 Música